Não é porque a gente terminou que eu te desejo mal Pelo contrário, eu quero te ver bem Se não deu certo, o que é que tem? A culpa é de ninguém Tô na torcida pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos vinte e poucos anos Segue o plano Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Diz aí Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Tô na torcida pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos vinte e poucos anos Segue o plano Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Vem, vem Me perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Ele Me perdeu Amém.